No amar de hoje, a gente trouxe uma especialista muito bacana. Estamos aqui com a Luciana Conrado, que é neuropsicóloga especializada na linha cognitivo-comportamental e vai nos orientar e tirar todas as nossas dúvidas sobre o comportamento dos nossos filhos durante a infância e adolescência. Ela vai nos dar dica de como driblar os momentos difíceis que nos deparamos na maternidade. E olha que são muitos, viu? Se você, alguma amiga ou mulher próxima, sofre violência psicológica, saiba que você não está nem louca, nem sozinha. O Magalu, em parceria com a ONG Justiceiras, oferece acolhimento às mulheres que sofrem violência psicológica, orientação jurídica, médica, assistência social e também psicológica, conforme a sua necessidade. Saiba como pedir ajuda com total sigilo e segurança. Abra o super app Magalu. Clique em sua conta, depois em violência contra a mulher e depois o botão seja acolhida. Preencha o formulário e aguarde o contato via WhatsApp em até 24 horas. Mostre essa dica a uma amiga que precisa. Luciana, eu queria te agradecer demais por ter vindo aqui. Sou sua fã. Você é uma pessoa muito especial. Eu gostei. Como diz o pediatra da Vick e o Cláudio Lên, a adolescência dura dos 11 aos 35. Isso quando passa, né? Estou vivendo isso agora, então tenho muitas perguntas e acho que nosso bate-papo vai ajudar muitas mães. Antes da gente iniciar nosso papo, eu sempre faço uma pergunta para os convidados que vêm até o programa. O que é amar para você? Amar para mim é um sentimento que transforma. O sentimento, todo mundo brinca, que eu sempre falo, é o melhor do mundo. Mas eu entendo que tudo na vida onde a gente tem, onde você tem amor, você tem a capacidade de transformar, de ressignificar, de reinventar. Tenho dois filhos, um de 21 e um de 19, e que eles só vieram a confirmar isso. O quanto o amor, ele faz com que a gente possa buscar o melhor da gente, que a gente tenha esse desejo de buscar o nosso melhor. E o que possibilita isso, tanto na minha maternidade, quanto na minha forma de viver, é esse amor. Eu queria contar uma pequena passagem aqui para vocês. Eu conheci a Luciana ano passado, já tinha ficado esperando alguns meses, mas a Luciana me ajuda demais nas questões com a Vicky. Ela é terapeuta da Vicky e nós acabamos nos aproximando também, porque não dá para tratar filho sem tratar os pais. Então, achei que seria um gancho legal trazer a Luciana aqui para vocês, porque com a pandemia surgiram muito mais dúvidas e muito mais questões comportamentais. Então, você melhor que ninguém sabe o quão é difícil para os pais lidarem com a fase da adolescência e da pré-adolescência dos filhos. Dentro desse tema, existem diversas perguntas que os pais se fazem o tempo todo, sempre buscando a melhor forma de conduzir em casa. Mas por isso que uma ajuda profissional, para quem tem a oportunidade e condição, é sempre bem-vinda. De acordo com a sua experiência, o que você considera mais importante no acompanhamento profissional das crianças durante não só a adolescência, mas no crescimento em geral? O que a gente entende hoje na linha cognitiva, na terapia cognitiva do esquema, é que as crianças têm necessidades básicas. Então, quais são essas necessidades? As crianças têm necessidade de atenção, carinho, amor, limites realistas, limites alcançáveis, validação das necessidades dessa criança. Então, essa criança, ela nasce com características genéticas, hereditárias e ela está inserida no meio familiar. A partir daí, ela busca satisfazer essas necessidades dela. Ali, naquele meio familiar, algumas necessidades vão ser satisfeitas e outras não. Normal, porque aquela mãe, aquele pai, eles não sabem exatamente o que aquele filho precisa. Às vezes, você tem dois filhos, você pensa que é igual e não é. Conforme ela vai satisfazendo, ela vai desenvolvendo, a gente fala, modos de funcionar adaptativos. Quando ela não é satisfeita numa necessidade, dessas necessidades básicas, ela desenvolve modos de funcionar, que são esquemas desadaptativos. Só que ela sai do meio familiar e ela tem escola, ela tem professores. Então, não necessariamente, tudo isso que ela precisa ser satisfeita tem que ser nesse meio familiar. Então, ela vai pra escola, daí tem amigos, um tio, um avô. A sociedade externa. Isso. O que a gente considera que é muito importante pra trabalhar essa criança e esse adolescente? É você ter um trabalho em conjunto com os pais ou cuidadores. Porque na hora que você orienta e aquele pai, aquela mãe, consegue entender e se conectar ali com a necessidade da criança, é a hora que a gente consegue preencher essas necessidades. Mas esse pai, ele tá no estado de nervoso, ele tá ali ansioso, né, falando em pandemia, né, do que tá acontecendo. Então, meu filho não entra online, ele não tá conseguindo, e aí, como é que eu tô me conectando? Tô me conectando ansiosa, esperando um resultado. E aí, eu não consigo entrar nessa necessidade. E a partir do momento que essa criança não se sente satisfeita, ela tira conclusões. Na terapia, a gente vai mostrando, tentando que a criança identifique em que modo que ela tá funcionando. Então, quando ela tá nervosa, quando ela tá opositora, ansiosa, a gente vai ajudando a criança. Quanto mais ela percebe esse modo que ela entrou, mais ela tem chance de sair desse modo. Como é que você sugere que os pais abordem a questão sobre fazer terapia com os filhos? Porque, assim, de que forma eles podem conversar com as crianças pra que elas entendam essa necessidade de uma maneira natural? Porque eu vou falar um pouco de mim. A Vi que faz terapia desde muito pequenininha, por diversas questões. Mas, se você pegar uma pessoa de 16, 17 anos, não é tão fácil, né, ser impositor. Como é que se sugere que os pais façam nessa... Eu brinco, eu falo o seguinte, eu falo... Faz um convite, você, pai, e deixa na minha mão. Brincando, eu falo assim, eu falo, deixa eu vir aqui. Por quê? Porque na hora que eu, mãe, vou falar eu, mãe, e chego pro meu filho e falo, eu acredito que vai ser bom, você vai ter ganhos pra fazer terapia. Aquilo já chega, ele já recebe essa mensagem como, minha mãe tá vendo algo errado em mim, eu de novo tô sendo responsabilizado. Então, tem uma distorção grande na hora de abordar esse adolescente. E é um perigo que eu falo isso, porque dependendo de como você faz o convite pra essa criança, pra esse adolescente, ele, por muitos anos, não quer ir pra uma terapia. E eles falam pra mim, mas é, tá bom, mas agora eu melhorei. Agora eu já não sou mais o problema. Eles verbalizam isso. Então, eu, quando eu falei que eu brinco, eu brinco porque eu falo, fala pra ele assim, vai lá. Eu conheci essa psicóloga, vai lá uma primeira vez. Vai lá pra você escutar, pra ver o que que ela, o que que é o processo. Só pra você escutar. Vai uma vez, se você não gostar, você não precisa mais. Mas não precisa falar, não falem muito. Você também já me orientou a respeito dos papéis, né? A serem desempenhados na família. Por exemplo, o filho tem que assumir o papel de filho. E a mãe, o papel da mãe. Para que a convivência seja positiva. Explica um pouquinho esse contexto pra quem tá nos assistindo, Luciana. O que que é o lugar de mãe, né? Às vezes eu falo, tem que ser filho. E isso gera segurança na criança. Que são os limites realistas. E esse lugar, que nós mães, né? Temos o direito e dever. Ele depende dos modos que eu funciono. Dos modos adaptativos e desadaptativos. Então, pra eu me permitir ser mãe e dar e tentar preencher as necessidades do meu filho, eu preciso ter a autoconsciência e perceber quais os modos que eu tô me conectando com esse filho. Se eu tô... Existe um modo que a gente fala na terapia do esquema, que é o pai-mãe exigente. Então, se eu aciono em mim o tempo inteiro esse modo crítico, eu me conecto com aquela criança nesse modo. E a resposta dessa criança vai vir em resposta ao meu lado pai-mãe exigente, ao meu lado crítico. Quando a gente fala do amor como aceitação, eu também consegui reduzir, baixar o meu lado crítico, entrar num lado mais flexível, mais saudável, pra aceitar aquele meu filho. Pra permitir que as diferenças, que a essência dele, né? possa parecer, independente do que o meu modo crítico tá dizendo aqui que é o certo. Na adolescência, o corpo experimenta importantes mudanças que dão lugar a características da idade adulta. Tanto física, como mental, como hormonal. Todos sabemos que é uma fase que muitas dúvidas surgem na cabeça dos nossos filhos, pois eles estão lidando com um misto de sentimentos e emoções nunca vividas por eles. Como é que os pais devem se atentar aos sinais que os filhos estão nos dando, de que estão precisando de uma ajuda mais concisa? Esses sinais, eles dependem de criança pra criança. Você conhece seu filho e você já sabe o comportamento que ele tem. Se ele é uma criança mais introspectiva, se ele é uma criança que fala mais. Então essa criança, esse pré-adolescente, ele começa a não se reconhecer, ter dúvidas. E às vezes ele tem um movimento de se fechar. O isolamento em quartos, isso é comum. E o que a gente tem que estar avaliando é a quantidade desse isolamento. Às vezes aparece numa oposição. Uma criança que começa a ficar mais irritada, a enfrentar. O que ela tá dizendo? Ela tá se opondo a algo que ela não consegue nomear. É um desconforto. Às vezes é mais evidente um caso de uma depressão, né? Uma criança muito triste, mas a maioria das vezes não é assim. Não é uma depressão, não é um quadro grande de ansiedade. São sinais sutis. E aí eu vou voltar a falar sobre de novo a conexão. Porque muitos pais nem percebem que aquele filho... Tá pedindo socorro, né? Tem um pedido de ajuda e tem um pedido de ajuda, às vezes, num olhar, num não falar, numa oposição. O transtorno opositor, aquele reforçado no meio, ele tem um grande pedido de ajuda. É um grito de que eu não tô dando conta de algo que tá dentro de mim. E assim, o outro ponto que eu coloco é não queiram, não insistam, não façam muitas perguntas quando ele não quer falar. Não adianta. E aí como é que a gente se conecta se o filho não quer falar, por exemplo? Você pergunta, foi tudo bem na escola? Foi. Foi tudo bem na casa da amiga? Foi. O que a gente faz quando a gente não consegue tirar essas informações? De novo, de que estado você tá fazendo essa pergunta? De um estado de ansiedade... De quem que é a ansiedade? A ansiedade, naquele momento, é sua. Por quê? Porque na maioria dos casos, vem de um lugar, dessa mãe, que tá ansiosa, querendo ter uma resposta, querendo... E essas crianças não se sentem escutadas. É, eu acho que na hora que a gente entra no carro é meio já automático, né? Eu vou buscar na casa da amiguinha tua dois dias sem ver como foi. Legal. Tudo bem. Tá bom. Você pode perguntar, mas se ela respondeu assim... Próximo assunto. Próximo. A sua ansiedade seria o quê? Ah, você tá feliz? Foi um bom final de semana? Ah, entendi. Né? Então assim, talvez... Eu sempre falo, tá feliz? Tá feliz? Muda o jeito de perguntar. Entendi. Mas de acordo, assim, tentando ir muito mais pro que ela tá sentindo do que você tá sentindo ali de ansiedade e de querer de respostas. Lu, a gente tá numa fase extremamente complicada por causa da Covid. Nós e o mundo todo. Muitas famílias, a gente falou disso no começo da entrevista, precisaram se reestruturar, né? Devido ao homeschooling. Além dos pais que precisam driblar as tarefas familiares com o trabalho em casa, né? Se você pudesse dar uma dica, qual seria pros pais conduzirem essa rotina da melhor maneira a fim de evitar atrito e desgaste, Lu? Tem uma técnica que a gente chama de... Que é o Richard Davis que fala sobre isso. Que é o 531. Que são práticas que você pode fazer. Parece muito simples. Você pode fazer à noite, todo dia. Você e até seu filho. Que é você falar... É pegar cinco minutos. Cinco minutos de respiração, de meditação. Cinco minutos não é nada. Então, eu até faço... Posso mostrar aqui? Eu faço uma pausa. Eu chamo de pausa e eles... Sempre, até crianças pequenas, falam pra mim... Eu lembrei da pausa. A pausa é você sentar nessa posição com a coluna ereta. E você fecha os olhos. Faz três respirações profundas. Quando tá mais uma ansiedade maior, eu falo que se você faz a respiração, quatro por seis. Então, você inspira, contando até quatro. E expira, contando até seis. São três respirações. Aí você sente o contato dos seus pés no chão. Porque a hora que você sente, você vem pra presença. Sente o contato das suas mãos com as suas pernas. Tenta sentir o seu coração batendo. Percebe o ritmo da respiração e volta. A pausa é muito simples. É uma técnica usada em quadro de ansiedade. Você pode usar a qualquer momento do dia. Então, esse 5-3-1, eu vou fazer cinco minutos de respiração. Que eu posso colocar a pausa nesse momento. Depois, três. São três coisas que eu agradeço no meu dia. Porque quanto mais eu desenvolvo essa forma de agradecer, eu acesso no meu cérebro um modo de funcionamento mais positivo. Então, num momento de pandemia, onde a gente está com sentimento de ameaça, inseguro, a hora que eu vou nesse estado de gratidão, eu ponho meu cérebro também no positivo. Então, cinco minutos de respiração, três coisas que eu agradeço no meu dia, e uma gentileza por dia. Além da adolescência, existem milhares de problemas emocionais que nossos filhos passam durante a vida. Nós, como pais e orientadores, precisamos sempre buscar a melhor saída para dar todo esse suporte. Só que muitas vezes nós também nos deixamos levar pelo emocional e não estamos com todo o suporte necessário para enfrentar um momento difícil com as crianças. O que você diria para os pais que estão passando por fases turbulentas, mas que precisam dar o seu melhor para a criação dos filhos? Quando você percebe o que está acontecendo com você, é a hora que existe a possibilidade de você estar no lugar de mãe olhando para a necessidade daquele filho. Porque se você, como você falou, se eu estou em um estado de ansiedade muito alta, se eu estou em uma depressão, eu não posso exigir de você, é até injusto que eu exija que você consiga estar conectada ali, em calma, percebendo o que aquele filho precisa naquele momento. E o seu filho, sua filha, eles podem saber sim o que você sente. Você pode dizer, eu me senti, até a gente orienta, eu fiquei triste com o seu comportamento, eu estou num dia que não está bom para mim, está difícil, eu estou ansiosa, porque a hora que eu nomeio também, eu me torno humano. Então, meu filho entende que a gente tem falhas, tem acertos, falhas, eu tenho dor, eu tenho medos. Então, eu posso contar, se você está percebendo que você não consegue estar conectado com o amor ali com aquele filho, com presença, o mais importante, com presença, pede ajuda você também. A realidade do Brasil é que a grande maioria das pessoas não consegue pagar uma ajuda profissional. Por acaso, eu estava essa semana dando vacina na VIC no posto, e chegou uma pessoa para uma consulta com um psiquiatra. Eu acho que alguns serviços públicos têm essa ajuda. Você tem como orientar ou sugerir para pais que precisam desse auxílio para si e para os filhos e não têm condição de pagar? Sim, até porque independente da condição, as questões emocionais são iguais para todo mundo. Iguais. Iguais. E assim, a gente nunca vai orientar porque você não tem condição que você vá pedir ajuda para um amigo, porque ele está precisando de uma ajuda profissional. Então, hoje a gente tem serviços, sim, que são excelentes, como dentro de uma Santa Casa, dentro do HC, que são serviços que você, por áreas, né? Então, tem na psiquiatria, você tem o UAMBANK, você tem grupos de transtorno alimentar e que não têm custo. Sim. Então, eu sempre oriento, se você não tem condição, que você procure inicialmente esses serviços maiores, né? Então, seja, ah, mas tem fila. Mas eles têm fila, mas eles atendem. É, hoje você tem serviços em comunidade, mas eu, é, porque eu falo Santa Casa, HC, eu tive, né? Eu já trabalhei lá e eu sei do trabalho, né, que eles têm e que realmente, mesmo tendo fila, eles conseguem atender uma demanda grande. Entendo que é importante que se você, se esse pai ou essa mãe não tem condições financeiras, ele não, não é por isso que ele vai continuar trabalhando e não olhar para esse lado, precisa ser olhado. Lu, para a gente encerrar, o que você diria para os adolescentes que têm vontade e gostariam de se abrir para os pais, mas não sentem a liberdade para fazer isso? Tem que existir, eles têm que ter esse desejo. Se fosse de 0 a 10, né, um desejo acima de 5, para conseguir chegar e pedir, fazer o pedido. Peçam, adolescentes, peçam para o pai, para a mãe, contem. Porque também eles estão, eu sei que nessa hora eles estão no momento de querer esconder, de querer dar conta sozinhos, até porque eles têm aquele, tem que ser forte. Em algumas famílias existe isso? Não, que isso, besteira. Peçam ajuda. Porque às vezes aquilo que ele está sentindo, se a gente conseguir cuidar no começo, não vai chegar em algo maior. Não vou entrar hoje aqui, mas assim, quando a gente está falando em temas de depressão, suicídio, isso não começou de um dia para o outro, isso foi construído. E isso, e começa de pequenos pensamentos. Então, se esse adolescente está desconfortável, está percebendo que não está bem, isso não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário, perde. Luciana, para a gente encerrar, eu queria te falar sobre esse estado de atenção que a gente tem que ter com os filhos quando começam a ficar na pré-adolescência ou na adolescência, sobre checar telefone celular, checar mochila. É permitido? Não é? É, até uma certa idade a gente considera que, ok, é necessário. Então, uma criança que começa a ter celular muito cedo, então eu acho que isso é uma segurança. Aonde você entende que passa a não ser uma segurança, e é uma questão da sua necessidade, é um trabalho para você começar a dar... Tá bom, eu vou aguentar. Você tem que aguentar que esse filho está crescendo e vai começar a ter o espaço dele, independente do seu. Tenta se perguntar, por que eu quero ver? Não, eu tenho uma questão séria que está acontecendo. Agora, se é porque está difícil, eu ver meu filho crescendo, eu tenho curiosidade de ver com o que ele está falando, o que ele está falando, porque várias mais depois dão até risada comigo. É, eu queria saber o que eles conversam. E é a hora que esse filho também começa a tentar esconder mais e se afastar, porque ele já entendeu que ele é vigiado. Então, aí sim a gente tem um risco, porque se eu ultrapasso esse limite e essa necessidade, o que essa criança faz? Passa a ter outros comportamentos de mentira, de esconder, porque ele já sabe que vai ser invadido nesse espaço, vai ser controlado. Então, cuidado. É uma fonte inesgotável de inspiração conversar com você. Eu adoro, você me ajuda muito. Espero que você ajude as mães que assistem o Amado. Obrigada. Eu não vou te dar meu livro, como eu faço com todo mundo, porque você já tem. Já tenho, já li ele inteiro. Tenho muito orgulho da sua história. Sinto de verdade um orgulho grandioso. Queria fazer um agradecimento público. Você me ajuda muito nessa jornada da maternidade. Lu, você é demais. Obrigada. Ah, eu saio daqui, nossa senhora. Graças a Deus você já tem um caminho de luz, seus filhos estão grandes já, mas eu desejo pra você o que eu sei que você me deseja. Tá bom, Lu? Obrigada, tá? Muito obrigada também por esse momento. Obrigada. Se você tem uma história pra compartilhar, escreve pra gente no amar maternidade arroba gmail.com Nós estamos em todas as redes sociais e a gente faz esse programa com amor pra vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever-se, tá inscrito. Tô te esperando no próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho